Fala galera, aqui quem fala é o Eder do canal Cortes de Podcast. Só aqui você tem os melhores cortes dos melhores podcasts. Se inscreva no canal e ative o sininho pra ficar por dentro de todos os cortes. E ajudar o canal, é claro. Ah, não se esqueça de deixar o seu like e obrigado pela sua audiência. E como é que tá o trabalho, cara? Cara, tá aí, graças a Deus, velho. Tô lá na buia agora, mano, porra. Os caras... Muita gente boa, velho. Eu entrei pela... Pode falar ou não? Pode, pode. Entrei pela... Aliás, ele ia vir aqui comigo, só que não deu. O cara da empresa BCM, o Samuca. É uma empresa BCM que eles pegam o contrato da buia. Que a buia é uma empresa chinesa, que é da Garena e tal. É uma empresa fodida, velho. Os caras tão investindo pra pôr no Brasil. Aí os caras falaram, mano. Os caras falaram, velho, quer vir com nós? Vamos fazer um negócio e tal. Até eles deram. Eles queriam fazer um podcast meu, mas eu falei, cara, eu não tenho capacidade pra isso, velho. Eu queria fazer, mas eu não tenho, mano. Fazer um podcast, mano... Cara, não tem como, velho. Ah, tem como um pouco, vai. Ah, não tem não, igual. Tem sim, cara. Será? Pô, tu é engraçado. Tu é aquelas mágicas. Por que sim, tu querias? Eu acho que autoestima, talvez. Bom, tá aí o nosso problema. E eu não sou inteligente igual vocês, assim, por exemplo, mano. Bom, então tua régua de inteligência também tá bem baixa, né? Mas, cara, não precisa ser inteligente pra ter um podcast de sucesso hoje em dia, cara. Tem muitos aí provando. Então, mas, assim, entre os burros, eu sou, tipo, aquela taxa lá que começa de baixo pra cima, o mais burro do burro. Tá. Depois é eu, entendeu? Então, tipo assim, aí eu... É porque não é questão de ser burro. É questão, assim, que, por exemplo, eu tenho que fazer live. Tem um tanto de hora, um tanto de coisa, então meu foco é a live, né? Então, por exemplo, se eu for fazer, eu tenho que vir toda semana pro São Paulo, ou todo mês, gravar uns dois, três. Só que, assim, você imagina, tipo, eu pegar pra fazer lá live... Não é live! Desculpa. Pra fazer o podcast, eu, por exemplo, mano, como que eu vou... Na verdade é que eu tenho medo. Pronto. Cara, dá bom voltão. É, eu tava tentando inventar alguma coisa, mas não adianta. É a verdade é que eu tenho medo, né? Eu sou cagatrosso, velho. Eu tenho medo da pôr, velho. Não é medo! Não é medo! Cala a boca. Boca, respeita a boca. Oi, boca. Oi, medo. É o medo, velho. Eu juro por Deus, é medo. Tem medo de não dar certo, de arriscar e não dar certo, e acabar virando chacota, sabe? Eu acho que é isso. Não, é burrice, minha, é burrice. Se foda, se virar chacota, foda. Ninguém vai fazer chacota que não deu certo no projeto. Mais chacota que a Torette, se foda. Ninguém vai fazer chacota de você porque um projeto seu não deu certo. Eu vi um monte de projeto meu, que não deu certo, eu fali durante quatro anos. Mas aí tu virou chacota. É verdade. Mas hoje é onde que tá, então compensa, tá ligado? Deixa eu ver. O negócio é não desistir. Você vê aqueles... Agora eu tô... Agora eu tô... Ai, agora eu tô... Eu tô seguindo agora só o negócio emocional no Instagram. É mesmo? O dia inteiro vendo negócio de... Inteligência emocional. É, de... Autoajuda. Ah, você pode, Cristiano Ronaldo. Eu sou melhor. Tá ligado ele falando? É mais ou menos esse tipo de coisa. Eu sou melhor, eu posso, não sei o quê. Aí tu vai cagar vendo essas porra? Não, cagar não. O dia inteiro, viado. O dia inteiro depois da live. Nem tô dando mais atenção pra mulher pra ver isso, pra ver se o cérebro dá uma... Eu acho que eu preciso de psicólogo, viado. Mas será? Deixa eu pensar aqui. Eu acho que eu preciso de um psicólogo, Gal. Tem psicólogo lá em Valparaíso? Tem, minha mãe é psicóloga, só que não pode consultar com o parede. É. Não dá certo, não. Não, não dá. Não dá porque eu quero xingar ela, me xinga, vira aquele rumo. Não, parente é, não dá. Minha mãe também é psicóloga, então... É? É. Não dá certo. Então me dá o VP aí, só de raiva. Não tem como. Mas tem... É, é que você tá no interior, né? Você não pensa em vir pra São Paulo, pô? Eu penso, mas aí você vê. É foda, a mulher do cara tá lá. Ah, o parente da mulher tá lá, o parente dele tá lá, a família dele inteira tá lá, o caralho. Pô, mas tu tá na idade já, né, cara? Mas o motivo pra sair de lá, pô. Verdade, né? Por esse ponto de vista aí, agora ele me fodeu, tá ligado? Se eu pensar, é verdade, mano. Eu acho que eu meio... Mas isso não passa pela tua cabeça, não? Toda vez que eu converso com alguém assim, me dá vontade de vir, sabe? De fazer alguma coisa, de sair pra vida, né? Porque, querendo ou não, eu fui criado igual um mimado pra caralho. Mesmo com três irmãs, eu era aquele filho assim, tipo... Minha mãe, não, eu vou enquanto eu não tiver um homem, eu não paro. Ela falou que ela podia ter 30 mulheres, enquanto eu não tiver... Então eu fui muito mimado, desde criança. Então eu sou meio que... Pra você ter ideia, minha mãe até fazia as coisas pra mim. Ela sabia que era meio retardado, então eu falei, eu vou ajudar essa porra pra não, né? Pra ver se passa de ano na escola. Então ela fazia até as tarefas de casa pra mim, mais ou menos. Tipo, toda vez, sabe? Entendi. Então, aí eu era muito mimado, cara. Aí eu, porra... Aí eu fui... Perdão, eu cresci assim, mano. E aí o que acontece? Desculpe, cara. Aí o que acontece, mano? Eu, porra... Eu não consigo ter um... Por exemplo... Um negócio assim... Eu não sei se é um problema psicológico, mas dentro de mim parece que eu não consigo ter aquela garra, aquela persistência, assim, de falar, mano, eu tenho que ir, eu tenho que vencer, eu tenho que lutar, eu tenho que... Sabe? Então eu não consigo ter isso, cara. Não sei se é... Não, mas talvez você... Talvez você... Assim, mas assim, a tua trajetória até aqui demonstra que você praticou isso. Mesmo que você não tenha prestado atenção, tá ligado? Isso. Mas assim, você praticou isso, que você chegou agora num lugar que, porra, tu... Pô, tu tava no... Que nem nosso. No Rio Gentil e caralho. É. Porra. Graças a vocês. Obrigado mais uma vez. E como é que tá lá o teu esqueminha lá com o Guaraná? Ainda existe? Com quem? Com o Guaraná Antarctica. Tu não gravou uns bagulho lá por Cosa Nostra? Pro canal deles no YouTube, tô maluco? Não lembro, cara. Mas bom, então não deve ter... Então eu devo estar maluco. Não deve ter. É, porque senão acho que ele lembraria. Não, o meu é da Rox. É? É energético, é. Tu não fez nada pro canal do Guaraná Antarctica? Não. Então eu tô maluco. E o Guaraná foi da Rox. Deve ter sido outro deficiente. E o pessoal do Guaraná tá... Desculpa, deficiente. Oi, deficiente. Oi, deficiente. Tudo bem? É. Dica. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho